Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como conectar e espelhar vídeo do YouTube do celular na sua TV. Você só precisa de dois requisitos. Ter o app do YouTube instalado no seu celular e na sua Smart TV. E também usar a mesma rede Wi-Fi nos dois aparelhos. A rede de internet que você usa no celular tem que ser a mesma na TV. Dito isso, agora acesse o YouTube na TV e no celular. E agora escolher um vídeo do YouTube para poder assistir. Quando você apertar em cima do vídeo, você vai conseguir achar o ícone de transmissão. E aqui automaticamente vai ser encontrado a sua TV. Então agora é só apertar em cima que automaticamente o vídeo do YouTube vai ser transmitido na sua TV. O interessante é que você consegue controlar o vídeo tanto no celular como na TV. E para você desconectar, é só apertar no mesmo ícone e por fim, aperte em desconectar. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau.